Os russos jogaram uma vez contra o Brasil em 58 e perderam de 2 a 0. Tentariam a desforra em sua própria casa, o que ainda assim era querer muito, sabendo que do outro lado estariam Pelé e os reis do futebol. Flores para a plateia. Os brasileiros davam uma demonstração de simpatia e cordialidade, retribuindo a carinhosa recepção que lhes fora dispensada. Afinal, chegara o grande momento, a exibição dos bicampeões mundiais. A primeira oportunidade, bola para Flávio em condições excepcionais. O primeiro gol perdido pelo atacante brasileiro. Quem se apresentaria perfeito desde o início era o goleiro Manga. Firme a defensiva brasileira e no atoque o primeiro lance de sensação seria proporcionado por Pelé, abrindo a contagem em jogada pessoal. Vibrou a pequena torcida brasileira com bandeira e tudo, incentivando os craques. Vejam o desenrolar da jogada que vai resultar no segundo tento, em perfeita combinação do quinteto atacante. 2 a 0 para o Brasil, depois de 45 minutos de partida. Os bicampeões faziam a sua melhor exibição em campos europeus. E Pelé era o artífice, jogando o que sabe jogar. Os russos se lançam mais ao ataque, tentando o caminho do gol através dos dois ponteiros velozes e hábeis. Nas duas metas, os goleiros eram muito solicitados. Manga fechava o gol, não dando a mínima chance aos soviéticos. O terceiro gol, Pelé. Foi um gol de classe com o qual Pelé deixava a marca do maior futebol do mundo. Esse futebol que os soviéticos ainda não aprenderam a jogar, porque tem uma bossa que não se ensina, está no sangue. 3 a 0. Uma despedida feliz da seleção que ajusta linhas para o tri-mundial. E aí... ... O que é isso?